Todos os sentidos vão ter a possibilidade de estar com um Su ali na frente. E Su, no sânscrito, vai ter a tendência a significar alguma coisa que é agradável, que você gostaria de estar ali. Ok? Du vai ter uma conotação aversiva, uma situação que você fala, nossa, se eu pudesse não estar aqui, eu não estava. Ok? E esse Du, que vai ser o mesmo do Du-Riodo, quando ele juntar, ele vai, no geral, virar R. Ok? Du significa alguma coisa que está com uma qualidade ruim. E essa qualidade ruim, ela é podre, por definição, dentro dessa conotação. Ela não é uma manga passando, ela não é uma banana passando, é uma banana podre. Ok? Que não é mais comestível. Certo? É claro que você pode botar diferentes gradações, um pouquinho podre, médio podre ou totalmente podre. Tem parte da banana que você corta, não sei o que, a outra parte não está podre. Mas você já teve um contato com aquele sentido no momento em que você olhou aquela banana e foi tirar um pedaço. Por isso que quando os indianos vão fazer púdia, eles muitas vezes pegam só assim os elementos que estão plenamente luxuosos, no sentido de que eles estão plenamente esbanjantes, para que nenhum contato do sentido aconteça para ter que tirar uma parte que não está boa. Seja do brócolis, seja da maçã, seja do que seja. Então, a relação de agne com suganda, estamos aí. Agora vamos à relação de ama com durganda. Então, quando a gente está com ama, o nosso processo de fluxo de prana está, por definição, entupido. Se não, não tem ama. Ok? O nosso canal de comunicação entre o cérebro e a célula está meio troncho. E isso começa a criar um monte de comportamento que é, vamos chamar assim, benéfico a uma biota maléfica. Sabe coisa ruim, chama coisa ruim? Vai significar que a gente cria um microbioma no nosso intestino, no nosso estômago, etc. Que vai gerar informações para o nosso cérebro, dele comer coisas que fazem mal para a gente. Ok? Então, a característica do durganda também tem um pouco dessa conotação corruptiva do ama. Ama chama por mais ama. Ok? E não do tipo assim, ah, estou com ama, mas estou... Não. Estou me cuidando. Quando você está com ama, uma parte do seu ser está vil dentro de você. Ok? É um alien querendo, digamos assim, te destruir. Portanto, esse processo do durganda, além do nojento, no sentido de que está podre ou qualquer coisa assim, ele também é uma coisa que é fundamentalmente má para o teu sistema. Vil é uma palavra que a gente pode traduzir. E o duriodana é um exemplo disso. O cibuicoitano tem que tomar um cuidado porque... Às vezes eu parto do cibuicoitano é mais um processo de você estar na frente de um processo de trauma e o processo de trauma está, de alguma forma, te assustando e você chamar todo o processo de trauma de tamas, talvez não seja muito simpático do ponto de vista psicoterapêutico. O processo de trauma também pode ser rajásico. Ok? Então, o momento que a gente se boicota é porque o nosso sistema olha para o nosso subconsciente e consciente e ele fala, o tamanho da merda é muito grande. Eu prefiro uma merda menor do que uma merda maior. Então, ele procura uma solução que é um boicote, mas é porque o sistema está oprimido por um trauma maior do que aquilo. Ok? A gente precisa ser um pouco mais compassivo com os nossos processos de trauma. Entender que lidar com trauma não é fácil. Trauma é um megazord dentro da gente que a gente tem muito medo, a gente reage, a gente, digamos assim, joga um ama ali em cima para aquilo dali anestesiar o nosso campo de consciência e a gente nem sentir a vibração do baurog lá embaixo ou daquele grande demônio. Ok? Só ficar com os capetinhos na frente. Ok? Não chamar o poderoso diabão. Então, esse processo de ama, ele vai precisar ser estendido para um lugar onde você sabe que aquela junk food te faz mal. não importa se isso é amendoim, não importa se isso é pizza, não importa se isso é milkshake, não importa se isso é o que seja, você sabe que aquilo dali te faz mal. Você tem certeza. Mas você vai lá e o que? Afunda o pé naquela... Junqueira não vai ser a palavra certa, né? Mas, assim, naquele... Como é que a gente fala isso em português? Estou me afundando nas minhas gordiças. Gordiça é uma palavra muito light para isso que a gente está falando aqui. Como é que é, ô Jaque? Tá no mute. É escrito no mute. Você conseguiu desmutar? Tá. Então, escreve aí, por favor. Tranqueira. Tranqueira é uma das palavras que é usada nesse processo. Ok? Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição. E mando nas te. Um namo bhagavate vasudevaya dhambantaraya amrita kalashahasthaya sarvamaya vinashanaya.